É rabada É rabada? É E você gosta de uma rabada? Ah, bastante Bastante? É Dá uma olhada na minha, o que você acha? Vê se é boa, ó Essa é mais Você gosta dessa daí? Essa é boa Come até? Com certeza É a primeira vez ou vem várias vezes na Fazendinha? É a primeira vez E você é de onde? Ribeirão Ribeirão mesmo? Isso E veio com familiares, amigos? Com a minha chefe Veio com a chefe de trabalho? É Poxa, que delícia Mais três irmãs E filho dela e da irmã dela Então hoje você vai pegar o almoço pra ela? Não É ela que vai pagar? É verdade Ah, meu Deus do céu O aniversário dela tem que dar de presente pra ela, rapaz? Vai Sei lá, tá pagando e eu venho Tá certo então Bom almoço pra você E mais e mais carnes pra vocês aí Dá uma olhada Isso aqui tá parecendo um pernil, né? Eu não sei o que é isso não Mas deve ser um pernil Eu não conheço muito É carne de frango, será? É carne de frango, né? Assopraram aqui pra mim Meu câmera Ei, câmera man Você é tudo de bom, né? E nesse segundo piso Vocês podem ver, olha Fazendeia ampliou a casa pra vocês Tudo isso para o conforto de todos os clientes Dá uma olhada Casa ampla, bonita Aqui em cima, pessoal Ambiente super arejado Calmo, descontraído Porém a música é aquela música que bomba Léo está no palco pra vocês Vamos ver agora qual que vai ser a próxima música Que eu também quero dançar um pouquinho Tudo bem? Tudo ótimo É a primeira vez no Fazendinho ou já vem várias vezes? Não, eu venho sempre Quanto tem grana, né? Opa, meu Deus do céu Mas a comida aqui é boa Fala a verdade Compensa pagar É ótimo O dinheiro é pouco E o que você mais gosta de comer? Rabada Meu Deus do céu, rabada Torresmo O Torresmo daqui é bom mesmo? Delicioso E você vai aproveitar pra dançar também Ou vai só conversar com o familiar? Eu prefiro ficar mais conversando Dançar não sou muito Não gosta de dançar? Já dancei muito Nossa, eu adoro dançar Mulher do céu Eu sei disso Acho que eu já não vi você dançar no show, não Oh, que delícia Qualquer dia a gente marca pra gente poder vir aqui E a gente dançar junto o dia inteiro Você já cantou com a minha filha Que tá trabalhando lá dentro Ela trabalhando? Qual que é o nome dela? Pode ir Não sei se pode ir lá Não, pode falar o nome dela Eu quero o nome dela Ivonete Oi, Ivonete Um beijo pra você Você trabalhando Mas eu quero deixar um beijo bem grande no seu coração Eu estou aqui agora com um amigo Um parceiro Conheço ele já há muito tempo Sua esposa que é maravilhosa Trabalhamos juntos Atento Brasil já, olha Há muito tempo Hoje o aniversário Aproveitou pra vir com a família aí Justamente Estamos aqui comemorando hoje Os 43 anos de vida Dia 30 de junho E juntamente com a família, né Nada melhor aí do que a gente poder estar junto com a família Esposa, filhos, mãe Estamos todos juntos aí Graças a Deus Mas rapaz, você fala muito bem diante de uma câmera, viu Qual que é a sua profissão? Eu sou funcionário público Sou funcionário público estadual Você trabalha há quanto tempo já na rede? Estou há 20 anos já Há 23 anos Há 23 anos Aí hoje você aproveitou o aniversário pra vir no Fazendinha pra almoçar com a família Justamente Estamos todos juntos aí Graças a Deus E hoje vai ser qual o prato favorito de hoje? Olha, não dei uma olhada lá não Estamos aguardando aí Nós estamos na expectativa esperando minha filha também Meu namorado dela Estamos aguardando E daqui a pouco a gente vai chegar até lá Pra poder dar uma olhada Ver o que tem de gostoso pra gente saborear Foi um prazer rever vocês Tudo de bom Parabéns, feliz aniversário Aniversário que Deus continue te abençoando Por longas e longas datas Amém, amém A todos nós aí Saúde e paz pra todos nós E um beijo no coração de todos Tá certo pessoal Vocês viram que o ambiente é familiar Você pode vir pra cá Aproveitar o dia do seu aniversário A data do seu casamento O que for melhor Ambiente descontraído Piso 2 Novinho em folha pra vocês Olha, arborizado Vento correndo aqui E você não vai passar calor não Porque aqui no Fazendinha É tudo de bom O programa Agenda Comercial Vai pra um breve intervalo E a gente volta já já Pra vocês Tchau, tchau Madeireira Ipiranga Madeiras pra construção Do alicerce ao acabamento Tabas, vigas, caibos, ripas Na cobertura do seu telhado Você conta com uma variedade De telhas de cerâmica Fibro-cimento E transparente Entregas em toda a região Madeireira Ipiranga Telefone 3622025 Uma empresa que produz 5 mil fechaduras por ano Tem que ser líder de mercado mesmo 75 anos no mercado E ainda com uma parceria Aqui na fechadura Zaga Madeireira Ipiranga Rua Porto Seguro 1101 Aqui do meu lado Tem essa sensação aqui Esse xodó aqui É uma picape 2004 1.6 Ótimo preço Quanto tá isso aí? É o melhor carro pra trabalho Corrier, suspensão elevada É um carro com garantia De 3 meses Você que tá começando Sua empresa Quer uma picape Tá aqui ó Corrier Apenas 16 mil e novecentos 2004 1.6 Muito nova Segundo o dono Vem pra cá VIP Motos Coronel Kito Junqueira 851 Pessoal eu tô aqui numa mesa Que a galera tá muito animada Oi Poxa vida Meu Deus do céu E olha que a gente nem saiu né Ao meu lado ele Técnico de futebol Maravilhoso Trabalho na prefeitura De Ribeirão Preto Secretaria de Esportes Meu querido Boa tarde Tudo bem? Tudo bem Se apresente pra galera Prazer Ari Ari Famoso Ari Ari Fala um pouquinho do seu trabalho Meu trabalho A gente faz um trabalho social né Com garotos De 13 a 19 anos Tentando tirar das ruas né Trabalho assim Dá uma continuação Fazer uma carreira de futebol com eles e tal Deixa o telefone pra contato É 9225 6599 Ô dona Josi Boa tarde Tudo bem com a senhora? Tudo bem Graças a Deus Como é chegar aos 80 anos com tanta vida Com tanta saúde como a senhora? Você tem que amar bem a sua família Entendeu? Em primeiro lugar Que a família em primeiro lugar E os amigos que você que considera a gente A gente considera eles também Agora me fala uma coisa Qual que é a dica que a senhora dá pra galera? Porque eu nunca vi 80 anos tão jovial como a senhora está Viajar muito e dançar muito Viajar muito... A senhora gosta de dançar é? Eu gosto, adoro Olha eu vou falar uma coisa pra senhora Eu vou terminar a gravação E eu vou vir aqui buscar a senhora pra gente poder dançar uma música juntos Pode ser? Pode ser Nós vamos dançar aqui Olha nós vamos parar esse lugar hein Nós vamos dançar de rosto colado Parabéns pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida É isso aí pessoal Isso aqui é animação, a descontração E você encontra sabe onde? Só no nosso programa Agenda Comercial É isso aí pessoal E a gente vai encerrando o programa Agenda Comercial por aqui Pra vocês uma ótima semana Fiquem todos com Deus E até semana que vem com mais um programa Agenda Comercial Até lá Tchau E como eu passava por você Prepara que agora é hora Choras poderosas que descem e revolam Afrontam as fogosas Suas que incomodam Mulções invejosas Que ficam de cara quando toca Prepara Que não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começa a dança Eu te enlouqueço Eu sei Deus é super fechado A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Solta o som E vem me ver dançando Até você vai ficar babando Para o baile Pra me ver dançando Chama a atenção à toa Mas a gente já fica louca Solta o som E vem me ver dançando Até você vai ficar babando Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti